O pastor foi preso na tarde de ontem no município de José de Freitas, acusado de ter estuprado uma criança de 8 anos. Ele se diz inocente, mas os laudos médicos comprovam o ato. O caso chocou a cidade de aproximadamente 38 mil habitantes. Por algum tempo, Cícero José Lúcio, de 37 anos de idade, conduziu essa igreja no bairro Suco de Uva. Vizinhos e integrantes do templo parecem não acreditar no crime brutal do qual o ex-pastor é acusado. As pessoas mesmo aqui de perto que conhecem ele estão tudo chocadas. É uma coisa que não... meu Deus, eu não sei mais o que tem para acontecer nesse mundo não. Eu não conheço ele bem, né? Eu conhecia a esposa dele que faleceu, né? Mas a gente não sabe, a gente não pode afirmar uma coisa, se você falar aqui sabe, você tem que provar, né? Já partindo da igreja, seja lá qual for, é para trazer paz, ensinamento. Choca muito aqui a cidade de Freitas, né? Porque a cidade aqui não é nem mais pacata, porque ultimamente aqui está acontecendo coisa que não tem como dar jeito mais. Cícero foi preso na tarde de ontem em um sítio no município de José de Freitas, onde estaria trabalhando como pedreiro. A menina passou a morar com o ex-pastor e a família dele no início de 2013, a pedido do próprio Cícero à mãe da criança, com a promessa de que daria a ela condições melhores de vida. A garota, então, com apenas oito anos de idade, já havia sido aliciada pelo acusado. E o que vivenciaria a partir de então seria uma rotina de abusos sexuais praticados dentro da casa do agressor. O acusado nega o crime, mas para o delegado Jarbas Lima, que preside o inquérito, há provas contundentes contra ele. Nós encaminhamos a menor para o San Viz, para fazer o exame de condição carnal, o exame deu positivo. Diante disso, nós encaminhamos a menor, a vítima, para acompanhamento psicológico no CRES, que ficou constatado também os abusos sexuais sofridos, ela ficou bastante traumatizada. Houve também um relator do Conselho Tutelar que corroborou os abusos. O que ocorre? Ouvimos também algumas pessoas da igreja que corroboraram com todo o bolso do inquérito, da investigação. O laudo atesta agressões antigas, de mais de 20 dias, e completa dizendo que se trata de violência sexual, estupro de vulnerável. Em depoimento, a criança conta que o agressor tentou conjunção carnal, que ela chorou e Cícero tampou sua boca, que isso aconteceu diversas vezes, e que em determinado momento, o homem deixou de dormir no quarto da esposa e passou a dormir com ela e com a filha. Cícero também está sendo investigado por suspeita de ter cometido outros estupros. Já a mãe da criança, Dalva Maria Alves de Souza, pode ser responsabilizada por omissão e abandono de incapaz. De acordo com o delegado, a família da menina tem histórico de envolvimento com a criminalidade. A mãe já esteve presa aqui por 10 dias por furto. Uma irmã é casada com um cidadão egressa do sistema penitenciário. O irmão possui mais de 17 processos na justiça, desde quando era menor até maior. Inclusive, eu cumpri o mandato de prisão pré-metido do irmão dessa menor, que foi vítima na terça-feira. Ela é totalmente periculosa, acusada de homicídios, assaltos. Então, assim, é uma família totalmente desestruturada, infelizmente. A menor precisa urgentemente de um apoio psicológico. A criança foi encaminhada para a casa de avós. O conselho tutelar, que recebeu a denúncia, continua acompanhando o caso e adotando providências para a recuperação da menina, agora com 11 anos de idade. Infelizmente, ela apresenta tristeza, um comportamento retraído, coisa que acontece na questão... Depois que uma criança sofre um abuso, infelizmente, ela fica muito triste, deprimida. Mas a gente já fez os procedimentos cabíveis ao conselho tutelar de encaminhar ela ao CRES, onde ela está sendo acompanhada, para tentar reparar esse dano, que eu acredito, infelizmente, é irreparável. Mas a gente vai fazer, tentar fazer o máximo para reparar esse dano que foi causado. Esse é o terceiro caso de estupro de vulnerável descoberto só esta semana no Piauí. As outras duas ocorrências foram em Campo Maior e em União. O conselheiro tutelar de José de Freitas diz que as ocorrências desse tipo têm crescido no município de forma alarmante e alerta para o perfil dos agressores. Infelizmente, na nossa cidade, os casos de abuso sexual vêm aumentando de uma forma assustadora. Relacionado à questão da aproximação, de como é que funciona a questão da proximidade desses agressores, na maioria das vezes são parentes, ou pai, ou tio, ou são pessoas que buscam ser amigo da família no intuito de praticar esse ato libidinoso.